Eu comprei o curso Método Fanart 3.0 da Mayara Rodrigues e vim nesse vídeo responder várias das dúvidas que eu vi por aí. Se você está interessado no curso Método Fanart 3.0, assiste esse vídeo até o final, porque com certeza vai ter alguma coisa interessante ou algumas dúvidas que você possa ter respondidas. E a primeira dúvida que eu vou colocar aqui é bem comum, e é essa. Dá para aprender desenho sozinho? Sim, é possível procurar material na internet e aprender a partir daí, mas é um material bem espalhado e nem sempre o iniciante sabe por onde começar os estudos. A vantagem de um curso pago é que tem uma curva de aprendizado evolutiva, levando em consideração as bases iniciais do processo de desenho, que é imprescindível para quem está começando agora. Então, para quem quer começar a desenhar do zero ou se aperfeiçoar, é melhor um curso confiável com uma sequência lógica nas aulas e um método eficaz na hora de ensinar. Para fazer o curso Método Fanart 3.0, eu preciso já saber desenhar? Eu vou ter resultado mesmo se eu não souber absolutamente nada? Não precisa saber desenhar. Você pode não saber nem fazer boneco palito, que o curso ainda assim é para você. Aliás, o público que não tem experiência com desenho é um dos principais focos da Mayara, porque ela ensina a partir do básico mesmo e tudo de forma bem explicada, com passo a passo e exemplos. E quem já sabe desenhar um pouco? Aí vai depender do nível em que você se encontra. Se você já sabe fazer desenhos desse nível que eu estou mostrando na tela, mesmo sem referências, então esse curso talvez não seja para você, porque ao desenhar assim, sem ter referência, significa que você já tem uma boa noção da construção dos personagens. Mas, se você ainda desenha passando o lápis por cima para copiar, ou se as suas cópias de olho ficam muito diferentes da original e meio estranhas, então o curso Método Fanart 3.0 pode ser ideal para você sim. Fica nesse vídeo até o fim, para você ver tudo o que ele oferece, ok? E aproveita também para dar uma curtida, porque isso me ajuda a ter um alcance maior. E assim eu posso ajudar mais pessoas. A próxima pergunta que fazem bastante é essa. O curso Método Fanart 3.0 ensina apenas desenho em papel ou serve para desenho digital também? O foco do curso da Mayara Rodrigues não é a técnica das ferramentas, e sim a técnica de construção dos desenhos. Por isso, serve tanto para quem desenha no papel, quanto para quem usa o computador através de uma mesa digitalizadora. A Mayara Rodrigues ensina usando lápis e papel, mas tudo o que ela explica nas aulas é aplicável para o digital também, já que o foco é na técnica do desenho em si e não em como usar a ferramenta. Dá para fazer o curso Método Fanart 3.0 pelo celular? Sim, se você não tem um computador ou notebook, pode fazer o curso via tablet ou no celular mesmo. Basta que o seu dispositivo tenha acesso a um navegador e uma conexão à internet. Todas as aulas estão no formato vídeo. Para qual idade é o curso Método Fanart 3.0? Como a Mayara dá explicações bem simples de compreender, eu posso dizer que é para qualquer idade. Por exemplo, se uma criança pequena já tem um nível de atenção o suficiente para conseguir seguir o passo a passo de uma aula, ela já poderia fazer esse curso. E a partir daí, não tem limite de idade. E se eu não gostar desse curso? Caso você se arrependa por algum motivo e veja que as aulas não são exatamente aquilo que você queria, você ainda tem um período de sete dias para pedir a devolução. Após a compra desse curso, eu terei acesso a ele por quanto tempo? Esse é um curso com acesso vitalício. Significa que você vai poder acessar sempre, sem limite de tempo. Por isso, você pode fazer as aulas no seu ritmo. Eu ainda tenho bastante coisa para mostrar sobre o conteúdo desse curso Método Fanart 3.0. Diversas perguntas ainda. Só que antes, eu quero falar uma coisa importante sobre um golpe que algumas pessoas estão dando a respeito disso. Tanto em sites, como o Mercado Livre e OLX, quanto em Facebook e WhatsApp, o que acontece é que tem algumas pessoas vendendo o conteúdo desse curso por fora, e às vezes num preço até mais alto que o valor original. Cuidado para não cair nessa, tá bom? Porque é uma furada. Ao comprar nesses sites, você não vai ter acesso ao conteúdo atualizado, e não vai ter acesso ao grupo de alunos, onde o pessoal envia os exercícios para avaliação. E também, ao comprar esse curso pirateado, você também não vai ter acesso ao suporte do time da Mayara. Sem falar que pode acontecer de você nem receber o conteúdo. Para comprar o curso, você precisa entrar na página de vendas oficial da Mayara, que eu vou deixar no link aqui embaixo, tá? Ok, agora que eu dei esse alerta, vamos lá continuar com as perguntas. O curso Método Fanart 3.0 é só desenho ou ensina a sombriar e a colorir também? O foco desse curso é o desenho propriamente dito, mas existe sim um módulo onde a Mayara fala sobre como trabalhar com os lápis de cor no desenho. Ela dá uma introdução básica sobre a mistura de cores, como escolher a cor e aplicar as camadas para dar um efeito profissional no desenho. Mas, como eu disse, é apenas um módulo básico sobre colorização. Não fala tanto sobre luz e sombra ou a teoria das cores. É mais um conceito de aplicação da cera colorida sobre o papel mesmo. Só que mesmo assim, se você seguir os conceitos básicos desse módulo de colorização, já dá para conseguir um resultado bem legal na arte final. Eu vou aprender a desenhar os personagens de cabeça ou só olhando com referências. Esse curso tem diversos exercícios propostos pela Mayara Rodrigues e se você seguir o que ela ensina, sem ter preguiça de fazer os exercícios, a tendência é que com o tempo você vá melhorando cada vez mais o desenho que você faz de cabeça dos personagens que você gosta. Mas é importante você saber que isso é um processo e não é tão rápido assim. Você precisa treinar, treinar e treinar ainda mais para compreender o processo de construção desses personagens. Ao fazer os exercícios propostos no curso corretamente, com o passar do tempo você vai acabar vendo onde está errando e vai corrigir isso. Então a minha resposta é, se você treinar e fizer os exercícios, com o tempo vai conseguir sim desenhar os personagens de cabeça sem precisar de referência. Esse curso ensina apenas mangá ou também outros estilos? Esse é um curso com foco na construção de personagens com base no estilo mangá. Então toda a estruturação do rosto, dos olhos, cabelo e corpo vai ser com base nesse estilo. Se você é iniciante e não entende nada de desenho, esse é um curso excelente, mesmo que você vá mudar de estilo depois. Porque a maior vantagem que você tem ao adquirir o método fanart 3.0 é o conhecimento estrutural sobre a construção dos personagens. E depois que você tiver compreendido esse básico, vai ser mais fácil de você migrar para um outro estilo, como o comics ou o cartoon, por exemplo. Mas no geral, é um curso focado somente em mangá mesmo, tá? Quais são as pessoas que não devem fazer esse curso? Caso você já tenha uma boa noção sobre a construção dos personagens, sobre a lógica proporcional dos corpos, os esboços, e também como encontrar os pontos de referência a partir de um desenho, Então, talvez esse curso não acrescente tanto algo novo para você. O curso Método Fanart 3.0 também não é para quem esteja querendo aprender como desenhar cenários, nem animais, pois ele ensina apenas a criar personagens humanos. Desenhos no estilo realista também não é um foco aqui. Essa é uma resposta um pouco difícil de dar, porque ambos os cursos são muito bons, só que cada professor tem o seu jeito de ensinar, né? No caso do curso do Ei Nerd, as aulas são ministradas pelo desenhista Bruno Lima, e eu já posso adiantar que lá tem um foco um pouquinho maior nas aulas de anatomia, e ensina um pouco de construção de formas 3D, acessórios, poses dinâmicas. Uma outra diferença é que até o momento desse vídeo, o curso da Mayara Rodrigues, que é o Método Fanart 3.0, do qual eu estou falando, custa metade do preço do curso do Ei Nerd. De qualquer forma, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do curso Desenhando Animes, que é do Ei Nerd, para você dar uma olhadinha, tá bom? Mas, por enquanto, bora entender mais sobre o curso da Mayara Rodrigues, que é o foco desse review. O que o Método Fanart 3.0 vai me ensinar? Eu vou dar um overview rápido aqui, em cada um dos módulos, para você ter uma ideia de tudo o que vai aprender ao comprar o curso Método Fanart 3.0. Aqui você vai aprender a maneira certa de pesquisar imagens para referências, tanto no PC quanto em celular, e vai ver como analisar as imagens de personagens, aprendendo a identificar padrões de traços que os diferenciam uns dos outros. A Mayara ensina pontos a serem notados que um observador comum não percebe. E você vai poder fazer isso com todos os personagens que quiser, não apenas esses que ela usa como exemplo. A base de conhecimento que ela dá sobre a caracterização dos personagens vai poder ser aplicada a qualquer personagem que você queira desenhar. Aqui você vai ver técnicas de esboço do rosto, entendendo como aplicar diferentes fases da idade de um mesmo personagem, e também a diferença nos tipos de rosto de um personagem para outro, e como identificar essas diferenças. Módulo 3 Anatomia do rosto e variações de ângulo Aqui você vai aprender também as técnicas usadas para fazer diversas posições do rosto de um personagem, tanto olhando para os lados, como para cima e para baixo, como técnicas que vão facilitar na hora de construir a posição do seu personagem. Esse módulo fala sobre a aplicação de técnicas para encontrar o tamanho correto do corpo, proporção de tamanho entre as idades, e também como aplicar movimento nos personagens a partir do que você aprendeu no módulo de esboço e de estrutura. Módulo 5 Cabelos Esse módulo é apenas focado em cabelos dos animes e mangás, para você entender como aplicar os cabelos nos personagens sem que eles fiquem estranhos. Existe o jeito certo de fazer isso, e cada personagem tem uma linha diferente de traço a serem seguidas, e aqui você vai aprender tudo isso. Módulo 6 Mãos e Pés Uma das maiores dificuldades, até para quem já desenha há um tempo, é fazer as mãos e os pés. Aqui você vai aprender a estrutura desses membros para poder depois aplicar em várias posições e ângulos diferentes, sem depender daqueles artifícios de esconder as mãos do desenho. Isso faz toda a diferença. Módulo 7 Roupas e Movimento do Pano Aqui a Maiara ensina como aplicar as roupas nos personagens, usando como referência não apenas animes e mangás, mas também fotos. Com esse módulo você vai entender a estrutura do pano e das dobras, e como criar o movimento do pano sem que ele fique estranho. Módulo 8 Finalização com caneta Esse módulo mostra como fazer a finalização com caneta para deixar os resultados do seu desenho ainda mais profissionais e bem apresentados. A Maiara ensina não apenas como contornar da forma correta com a caneta hidrográfica fina, como também exemplifica com uma caneta esferográfica comum. Você vai entender a diferença entre esses dois contornos e por que é tão importante ter uma caneta hidrográfica de ponta fina ou uma caneta nanquim para a finalização dos seus desenhos. Módulo 9 Pintura com Lápis de Cor Como eu já comentei, um dos módulos do método Fanart 3.0 é uma introdução básica sobre colorização com lápis de cor, onde você vai ver sobre a escolha correta dos tons, camadas de cera, mistura de cores e como aplicar a cera do lápis no sulfite para que o resultado final seja satisfatório. Módulo 10 Como desenhar olhos no estilo mangá Essa é uma aula sobre a forma correta de desenhar olhos de mangá em vários estilos diferentes. Você vai entender também como desenhá-los em ângulos variados e não apenas de frente. É considerado como o primeiro bônus do curso. Módulo 11 Aquecimento e Traço O módulo sobre aquecimento do traço ensina uma prática que muitos iniciantes nem sabem que é necessária e que ajuda muito a melhorar a firmeza da mão e maleabilidade do braço na hora de desenhar. É considerado como o segundo bônus do curso. Módulo 12 Usando todas as técnicas em um único desenho Esse módulo é quando a Mayara faz um desenho do zero em tempo real aplicando todas as técnicas ensinadas ao longo do curso. Esse vídeo tem quase duas horas de duração e é considerado como o terceiro bônus do curso e o último módulo também. Qual é a diferença do método fanart 2.0 para o 3.0? As diferenças são duas. Primeiro é que essa atualização teve algumas aulas regravadas onde a Mayara explicou um pouco melhor algumas técnicas se baseando nas dificuldades que os alunos do curso anterior teve. A segunda diferença é na quantidade de módulos totais porque muitas das aulas que não tinham na versão anterior agora tem nessa 3.0 e isso significa, obviamente, que o curso está maior e mais completo. Se a gente for comparar a tela da versão 2.0 com a da versão 3.0 a diferença fica bem evidente. Enquanto que no anterior tinha um total de 32 aulas e 7 módulos já contando com o bônus nessa versão 3.0 do curso método fanart a gente tem um total de 58 aulas e 12 módulos já contando com os bônus. Eu vou deixar na tela a lista completa dos módulos que tinha antes à esquerda e os módulos que tem agora à direita. Como você pode ver tem bastante coisa nova. E se você já era aluno da versão 2.0 e quiser atualizar para o 3.0 é só entrar na sua área de aluno e ir até o último módulo para encontrar um link com desconto especial. Próxima pergunta Qual é o tempo de duração do curso método fanart 3.0 em horas? O método fanart 3.0 tem um total de 58 aulas divididas em 12 módulos e todas essas aulas somadas chegam a um total de mais de 14 horas onde a Mayara passa a parte teórica sempre ilustrada com a prática o que é essencial para qualquer aprendizado. Mas se a sua dúvida é sobre quanto tempo você vai demorar para ter resultados significativos a minha resposta é depende a evolução de cada pessoa é diferente então enquanto alguns poucos conseguem já desenhar em um mês a maioria talvez precise de vários meses de treino e dedicação para conseguir um resultado bom e isso é super normal porque desenhar não é um dom desenhar é técnica somado à prática vale mais a pena você treinar meia hora por dia todos os dias do que pegar uma tarde inteira para desenhar e depois abandonar o treino nos outros dias então se você tiver constância nos seus estudos aplicar as técnicas e fizer os exercícios propostos no curso com certeza você vai ter uma diferença nos seus desenhos depois de um tempo faz o teste desenhe algum personagem agora mesmo dando o seu melhor sem passar o traço por cima de algo já pronto porque aí não vale e depois de seis meses de curso treinando todos os dias faça outro desenho e compare com certeza alguma coisa vai ter mudado porque você já vai ter absorvido a maioria das metodologias que ajudam a deixar o desenho melhor lembre-se do seguinte assistir as aulas do curso não vão te levar para o próximo nível é a prática constante usando as técnicas que a Maiara ensina que vão fazer você evoluir como eu vou receber o curso método fanart 3.0 ao fazer a compra do curso tenha a certeza de passar um endereço de e-mail válido e que você tenha acesso porque assim que o pagamento for confirmado o link para a área do curso vai ser enviado lá no e-mail que você indicar na hora da compra se você fizer a compra via cartão o curso vai ser liberado no seu e-mail imediatamente já se você fizer o pagamento via boleto vai liberar só depois de uns dois dias que é o normal de boleto lembrando que esse curso é 100% online e todo em vídeo você não vai receber nada via correio eu não quero fazer fanart e sim criar os meus próprios personagens esse curso vai me ajudar? se você ainda for um iniciante em desenho e não tiver noções de construção de personagem então esse curso é bom para você sim apesar de a Maiara usar como base das aulas personagens já existentes o conceito de esboço de ângulos movimentos e tudo o resto é usado para criar qualquer personagem desde os já existentes até o novo que você venha a criar posteriormente então a minha dica é a seguinte compre esse curso para compreender o processo base da construção de personagens e quando você já estiver dominando essas técnicas vai ser natural que você comece a criar os seus personagens próprios o método fanart é excelente por causa disso ensina o que todo ilustrador precisa saber para desenhar personagens ele nos dá a base primordial as peças-chave do início e quando você domina esses conceitos básicos já vai estar num nível diferente do que quando começou a ponto de desenhar qualquer personagem que você queira seja o de um anime que você goste ou algum que você inventou diferente do que algumas pessoas acham estudar com o método fanart não vai te deixar engessado para um estilo a Mayara não ensina a copiar se fosse assim bastaria você colocar o sulfite em cima de outro desenho e pronto mas não é isso ela ensina como identificar as características de qualquer personagem até dos que ela não apresentou no exemplo para que a gente possa entender a construção deles e ao entender isso a gente vai adquirindo a noção necessária para poder fazer os nossos personagens originais e ao terminar o curso eu vou receber um certificado sim assim que você completar 100% das aulas você vai receber um certificado de conclusão no formato digital o curso método fanart 3.0 tem suporte ao aluno sim assim que você acessar o curso vai ver o link para participar do grupo fechado de alunos e por lá você vai ter um suporte tanto da Mayara quanto da equipe dela sem falar que no grupo você pode postar os resultados dos seus exercícios para receber comentários e dicas de quem já concluiu o curso para você começar as suas aulas hoje mesmo é só acessar o link oficial da Mayara que eu deixei aqui na descrição e eu vou ficando por aqui tchau